Oi Gabi, tudo bem? Vamos assistir aqui a filmagem que a gente fez semana passada dos seus 4 estilos, tá? Durante o vídeo eu vou fazer alguns comentários e dar algumas sugestões do que eu acho que a gente pode tentar melhorar em cada estilo, tá? E a ideia é ir testando cada um desses detalhes nos treinos e procurar encontrar o que te ajuda a nadar cada vez mais rápido, tá bom? Então, primeiro de tudo eu vou passar o vídeo sem falar nada, pra você se olhar nadando e tirar as primeiras conclusões. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Show Gabi! Você deve ter já reparado algumas coisas que estão muito boas e talvez detalhes que você já perceba que pode melhorar. Então, eu vou agora passar por cada estilo, parando um pouquinho mais e passando as minhas impressões, tá? Vamos começar aqui pelo borbo. O borbo foi o estilo que eu mais gostei, eu achei que tá excelente, né? Tem um ponto principal que a gente pode tentar melhorar, mas de uma forma geral tá muito bom. Só que o começo aqui do nado, na verdade, o que vem antes do nado, né? Essa parte submersa, teve um detalhezinho que pode melhorar muito, olha só. Empurra a parede e acho até que poderia ter empurrado um pouquinho mais forte, mas olha só. Aqui, você já tá querendo começar a nadar, então pode ver que suas mãos já se afastaram. A cabeça já tá levantando, você já tá meio que olhando pra frente. Só que o seu corpo tá aqui e o nível da água tá aqui. Então, olha o tanto de distância que tem entre o seu corpo e o nível da água. Você já tá começando a nadar, né? Então, isso aqui diminui bastante a velocidade inicial do nosso nado. Você fez uma trajetória subindo de uma hora pra outra, já tá olhando pra frente. Isso aí faz criar uma resistência grande de água aqui no seu rosto. Então, acaba diminuindo bastante a velocidade inicial. O ideal seria nesse ponto, você realmente começar essa ação de afastar um pouco as mãos pra fazer a puxada, manter a cabeça alinhada, né? E você acabou fazendo tudo isso muito cedo, muito antes do que deveria. Então, isso aqui requer muita prática, né? E treinamento pra ter uma noção do espaço sem ter que olhar pra frente. Então, você tem que estar sempre se perguntando na hora que empurrar a parede. Principalmente num tiro, né? Então, tô muito fundo? Já tô próxima da superfície da água? Esse é o momento de dar a primeira abraçada? Não é? Preciso esperar um pouco? Tem que ir praticando até isso virar algo muito tranquilo pra você, tá? Vamos agora começar o nado mesmo, né? O que me chamou a atenção é que a pernada tá muito forte. Tá excelente. E não tá dobrando muito o joelho, o que me agrada. Então, a perna tá te levando muito pra frente. A coordenação do nado também tá ótima. E aí, o que a gente mais pode melhorar na minha visão é isso aqui, ó. Repara que a palma da sua mão tá virada pra baixo. E durante a puxada, ela continua mais ou menos virada pra baixo. Olha só. Palma da mão principalmente virada pra baixo. Mas continua puxando. Ela ainda tá um pouquinho virada pra baixo. E já tá quase na hora de finalizar. E você ainda tá finalizando com o braço um pouquinho curto. Então, ó, essa puxada com a palma da mão apontando pra baixo pode melhorar bastante. E com a pernada que você tem, com a coordenação que você tem. Se você acertar essa posição da mão e do braço, que eu vou te explicar agora como pode ser. Pô, eu acho que vai ter uma melhora gigantesca aí nesse gorbo. Que já tá muito bom. Então, vamos lá. Entrou o braço lá na frente. Afundou um pouquinho a mão. Então, quando a gente entra a mão, né, tá na superfície, ela vai afundar um pouquinho. Depois que afundou um pouco, então mais ou menos nessa altura. Então, a mão já afundou mais ou menos isso daqui. Qual que é a ideia? Aqui tá ali o seu braço. Aqui o antebraço. Esse ponto seria o seu cotovelo. E aqui seria a sua mão. Então, a ideia é que o cotovelo fique mais alto do que a mão. É que você aponte os dedos para baixo. Então, vamos lá. Dedos pra baixo. Palma da mão pra trás. Porque se os dedos estão apontando pra baixo, palma da mão tá apontando pra trás. E aí, é empurrar muita água pra trás até a finalização aqui perto da coxa. Tá? E não puxar o tempo todo com a palma da mão virada pra baixo. Então, esse é o ponto crucial. Que se você conseguir melhorar, nossa, acho que vai voar esse borboleta. Né? Então, procura se concentrar bastante nisso. Na verdade, é a única coisa que eu tenho pra falar sobre o borboleta. Então, essa abraçada tá muito rasa. Ela tá com a palma da mão virada pra baixo. E você vai melhorar muito acertando essa posição da mão. Ok? Vamos aqui pro costas. Seda de borda. Aqui você conseguiu alinhar um pouquinho melhor e começar nadando quase na altura certa. Aí vamos ver aqui, ó. O batimento de perna tá contínuo. Dobrando um pouquinho o joelho. Né? O que tá fazendo o seu quadril cair um pouco. Tá? Então, tenta subir mais o quadril, batendo a perna mais na superfície. E sem dobrar tanto o joelho. Tá? Isso seria um detalhe. Mas o principal aqui, Gabi, é em relação ao seu braço. Olha só. Entrou. Né? Vai começar a pegar água agora. Mesma coisa do borboleta, ó. Palma da mão no começo tava virada pra baixo. Né? Olha lá. Ó. Palma da mão virada pra baixo. Tenta evitar de ficar nessa posição. A ideia é que a palma da mão sempre fique apontando para trás. Aí aqui já tá um pouquinho melhor. Só que a gente pode reparar que a sua braçada tá muito rasa. Esse é um ponto. Então, quando eu digo que ela tá muito rasa, é que ela tá sem profundidade. Então, isso acaba fazendo a gente perder um pouquinho de força na puxada. Como que a gente faz pra tentar melhorar isso? Trabalhando um pouquinho mais o rolamento de ombro. Então, quando a mão entra lá atrás, o ombro do outro lado sai. Isso vai fazer minha mão afundar. E eu vou ter profundidade pra puxar água com mais força. Tá? Esse é um detalhe. E outro detalhe em relação à braçada, é que sua puxada tá um pouquinho reta aqui. Então, braço, cotovelo, tá um pouquinho tudo reto. E aí você tem que tentar lembrar daquilo que a Elis falava lá no mirim, né? Sobre a alavanca. Lembra da alavanca? Então, aqui você tá fazendo pouca alavanca. Além da braçada tá rasa. Tá vendo seu braço todo estendido, todo reto? Então, precisa ver mais ou menos isso aqui, ó. Uma flexão do cotovelo. Aí você vai produzir mais força também. E acaba protegendo o seu ombro de não sentir muita dor. Tá jóia? Olha lá, com o braço tá bem retão. Isso aí é super agressivo pro ombro. E também não produz muita força. Então, só pra gente relembrar aqui o costas. Prioridade número um. Afundar mais a braçada. Número dois. Flexionar mais o cotovelo na puxada. Fazer a alavanca. Né? Isso aí é a mesma coisa. E prioridade número três. Tentar deixar a perna um pouquinho mais estendida. Pra subir o quadril e ficar bem alinhada em cima d'água. Tá? Vamos pro peito. Repara que aqui na Filipina, ó. Mesmo problema do borbo. Se ainda tá subindo e já tá olhando pra frente. Isso desalinha o corpo. E você tá tendo que subir de uma hora pra outra. Lembra que a gente tem que tentar ir subindo um degrau de cada vez. E terminar a Filipina. Ou a parte submersa de qualquer nado. Aos pouquinhos vai subindo e termina na superfície. Tá? Então esse é um detalhe da Filipina. Agora vamos falar sobre o nado. A coordenação do nado tá boa. Então tá vindo o braço. E um pouquinho depois a perna. Tá? A pernada tá sendo bem executada. Eu queria que você pensasse em dois detalhes aqui. Primeiro em relação ao braço. Ó. Começou uma boa pegada. Legal. Dessa fase em diante. Então nesse ponto aqui que as mãos e os braços se encontram. Eu quero que você acelere as mãos e os cotovelos pra dentro. Tá? Acelere mãos e cotovelos pra dentro. Um em direção ao outro. E a sugestão também é tentar recuperar a mão. Não por dentro da água. E sim mais rente a água. Então você vai até fazer um pouquinho de espuma lá pra frente. Tá? Tenta fazer o teste que hoje em dia a gente tem percebido que isso ajuda. O pessoal nada mais rápido esse peito. Tá? Então de novo ó. Pra fixar bem aí na cabeça. Nessa fase em diante. Acelerar mãos e cotovelos pra dentro. Acelera bem. E recuperar as mãos mais rente a água. Na superfície da água. Tá? Acho que a gente pode ficar por enquanto com esse detalhe aqui no lado do peito. Ok? Tá encaixando bem a cabeça. Então. Tá bacana. Só tentar acertar essa posição aí da braçada. Tá? Aceleração pra dentro. E recuperar no nível da água. Lembra de dar bastante atenção pra essa questão do peito. Que acaba sendo um ponto importante na hora de nadar alguma prova de medley. Tá bom? Vamos fechar aqui com o Kral. Foi um estilo que eu também gostei bastante da filmagem. E vou te falar por quê. Aqui já parejo. Olhou um pouquinho pra frente, né? Pra dar a primeira abraçada. Mas foi melhor do que lá no Borbo. Ó. Aqui foi só quase na superfície que você subiu. Mesmo assim não deveria ter olhado pra frente pra dar a primeira abraçada. Isso tudo são detalhes, hein? O que eu gostei aqui. Posição do seu corpo. Né? Seu quadril tá virando pouco na respiração. A perna aqui não para. Né? Então tá muito firme. Muito legal mesmo. E aí o ponto aqui é da abraçada. Então veja só. Esse braço direito aqui. Mas é vale pros dois. Tá começando a puxada. Igual eu falei no Borbo. Com a palma da mão virada pra baixo. Aí tem um ponto que ela quase que vira pra fora até. Então você acaba fazendo uma abraçada um pouquinho pra fora. E aí sim você puxa a água pra trás. Mas finalizando um pouquinho curto. Então qual que é a sugestão? Entrou lá na frente. É igual o Borboleta. Depois que a mão afundou um pouquinho. Então agora ela afundou um pouquinho. Nesse ponto. A gente tentar posicionar. Cotovelo um pouquinho mais alto do que a mão. Igual o Borbo. Dedos apontando pra baixo. Aí a palma da mão vai ficar virada pra trás. E aí dá pra você empurrar a água pra trás o tempo todo. Com bastante profundidade. Tá? Então. A mesma coisa que a gente falou sobre o Borboleta. Vale aqui pro Kral. Até porque são. Vamos chamar de braçadas irmãs. Né? Borboleta e Kral é basicamente a mesma coisa. A diferença é que o Kral. É um braço de cada vez. Então tem um rolamento de ombro. E o Borboleta são os dois braços juntos. Mas a técnica de braçada é praticamente a mesma. Olha lá como o corpo tá firme. A perna te ajudando muito. Aí só esse detalhezinho aí da mão. A gente não quer apontar ela nem pra baixo. Nem pra fora. A gente quer apontar a palma da mão. O quanto antes pra trás. Porque se eu... Vou até voltar aqui. Nesse momento. O tablet quase caiu no chão. Você imagina se ele quebra. Fiquei desesperado aqui. Vamos voltar. Caramba, eu até esqueci o que eu ia falar. Quase caiu aqui. Né? Mas eu tava falando da... Da puxada, né? Então... Posicionou. Não deixar a palma da mão ficar virada pra baixo. Ah, lembrei o que eu ia falar. Vamos tentar lembrar do exemplo que eu coloquei. Então braço. Antebraço. Cotovelo. E mão. Certo? Se eu conseguir apontar a palma da mão pra trás. Eu vou empurrar a água pra trás. E aí por ação e reação. Eu vou me deslocar pra frente em velocidade. Então se eu empurro pra trás. Eu vou pra frente. É mais ou menos assim que a gente tem que pensar. Tá bom? Então Gabi. Essa foi a filmagem aí dos seus quatro nados. Tá? Muita coisa bacana. Bastante coisa também pra gente tentar trabalhar. E é importante fazer uma coisa de cada vez. Não chegar no próximo treino. Ah, agora eu vou mudar tudo. Não. Vai aos poucos. Vai testando. Vai ter coisa que eu falei aqui que talvez fique desconfortável pra você. Então a gente vai ter que achar maneiras de acertar isso. Tá? Tudo são sugestões. Que me parece que vão te ajudar nada mais rápido. Mas tem que ser trabalhado no dia a dia. Tá bom, Gabi? E além disso, continuar se esforçando nos treinos. Que você começou aí a temporada muito bem. Um rendimento muito bom de treinos. Então isso também é muito importante. Não só a parte técnica. Tá bom? Um beijo. Bons treinos. Um beijo. Bons treinos. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.